Não, eu não me sentia sem energia, mas obviamente quem chega de novo tem outra energia. Isso é positivo e é normal e é assim. É como nos jogos de futebol, está a ver? Num jogo de futebol também há um momento em que o treinador decide que é necessário fazer substituições. Porquê? Porque é preciso ou mudar a tática ou que é preciso dar um novo impulso. Quem chega de novo, naturalmente, tem uma nova energia. E o Pedro Nuno Santos tem menos alguns anos do que eu, tem tido um ano, digamos, menos desgastante do que aquele que eu tive e como toda a liderança que chega traz novas ideias. Eu quando cheguei também dei um novo impulso e uma nova energia. Quando o António José Seguros chegou também dei um novo impulso e uma nova energia. e um dia, daqui a muitos anos, quando o Pedro Nuno Santos for substituído, também há de chegar alguém que há de dar uma nova energia. Não, não, não tenciono ser sombra de ninguém. Além de mais, como já reparou, o Pedro Nuno Santos tem para aí mais um palmo do que eu. Portanto, ele pode me fazer sombra e eu não teria altura para fazer sombra a ninguém. Nem tenciono andar por aí a assombrar quem quer que seja. Ou seja, estou disponível já para cumprir a minha missão para o país, que é essa a missão que tenho, para ajudar o PS, a liderança do PS, nos termos em que o acharem útil. E essa é a minha disponibilidade e não estou cá para fazer sombrar ninguém. E não é essa a tradição do PS. E não é essa a tradição do PS.